Me doeu muito, porque cometemos muitos erros. Não fizemos o que o treinador havia falado, de não cometer tantos erros, e eu acho que isso nos fez perder a partida. Eu acredito que a equipe tenha sido muito contundente por um momento, mas acho que, como falei, cometemos muitos erros. O gol que eles fizeram tiveram esta chegada. Foram muito inteligentes em aproveitar as oportunidades, e acho que foi aí que determinou o jogo. A verdade é que depois do intervalo, queríamos seguir igual. A ideia não era mudar o sistema que o professor implantou. Acredito que a equipe teve muitas chegadas, mas infelizmente não puderam ser concretizadas. Acho que é aí que mais sentimos.